Olá, meninos da Toda Team, tudo bem? Eu sou o Guilherme Prates, o Dinho de Maração, e eu tenho um convite irresistível para vocês. Que tal participar de uma super festa na praia comigo? Já pensou? Você e minhas 10 amigas vão curtir o final de semana na praia, com todas as despesas pagas pela Toda Team, e eu apareço por lá para a gente curtir um som e fazer muita festa. Já se inscreveu? Não? Então corre lá no site da promoção Estrela da Team 2012 e participa! Um super beijo! Participe! Uma promoção exclusiva da revista Toda Team pra você!